Fala galera! Bom, Gabriel Luquina, seja bem-vindo! Nesse vídeo a gente vai acho que finalizar o assunto de Dual Boot. Pelo menos já tem 4 cenários aqui no canal em que eu mostro fazendo Dual Boot com um único SSD ou até mesmo com um único HD, não tem diferença. Começando pelo Windows, começando pelo Mac OS. Hoje mais cedo eu postei um vídeo sobre o Dual Boot com 2 HDs, iniciando aí pelo Windows e depois fazendo a instalação do Mac OS. E por fim, tem esse vídeo que eu vou apresentar o processo inverso. 2 HDs, começando pelo Mac OS e depois fazendo a instalação do Windows. Parece que é só de fato o inverso do vídeo que foi postado mais cedo, porém, contudo, entretanto, tem os seus detalhes, tem os seus melindres. Eu não sei não se eu tinha outra palavra melindre, mas faz parte. E eu quero mostrar então como é que é feito esse processo em si. Então ele vai considerar que você faça primeiro a instalação do Mac OS ou caso você já tenha também a instalação do Mac OS, é só partir para a instalação e configuração do Windows e depois o processo de Dual Boot. No final, eu mostro o remanejamento onde eu reorganizo as EFIs, resultando aí no final, cada sistema operacional em um disco junto da sua respectiva EFI. Mas então, chega de palatório, bora para o vídeo. E se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu vou ajudando todo mundo na medida do possível. Combinado? Então vamos lá, já estou ligando o computador aqui. Assim que ele ligar, já vou entrar na BIOS para mostrar como que estão configurados os discos. Aí eu acho que é até mais fácil de compreender esse cenário de Dual Boot e como vai funcionar a configuração. Aqui dentro da BIOS eu vou vir em Settings, depois eu venho em Ioports e aqui dentro de Ioports eu venho aqui embaixo em NVMe. Note que aqui no NVMe ele lista apenas um único disco, que é de fato o que eu tenho lá dentro da máquina, que é esse XPGS50 e é um disco de 1TB de capacidade. E se eu voltar aqui nesse menu da Ioports e vier em SATA, eu consigo enxergar o disco que está configurado lá dentro da máquina nas portas SATA. Caso nesse exemplo aqui, na porta 0. Então eu tenho um total de dois discos, um disco SATA convencional e um disco NVMe. Aí se eu vier aqui na guia de boot, note que nas opções de prioridade eu não tenho nenhuma opção de boot. Isso aqui acontece justamente porque os dois devices que estão lá dentro, eles não possuem nem mesmo partições e muito menos sistemas operacionais instalados. Por isso que eu acabo não tendo nenhuma opção para dar boot aqui nessa máquina. Eu vou fazer a partida agora, eu vou salvar e sair. Logo na sequência eu vou dar boot pelo HD externo, onde tem o Open Core e também os instaladores do macOS. Contador ligando, eu vou pressionar o F12 só para abrir o menu de boot, confirmar que eu vou dar boot por esse device que é justamente o HD externo. Então selecionado ele, ele já abre para nós o menu do Open Core e note que eu tenho de opções somente os instaladores do macOS. Não tem nenhum disco de fato para dar boot. Eu não consigo inicializar nem macOS, nem Windows, nem nada, porque não existem esses sistemas aqui instalados. Nesse exemplo aqui eu vou utilizar então o Big Sur. No vídeo anterior eu tinha utilizado o Monterey, mas é só para mostrar realmente um outro sistema. Vocês vão ver que é exatamente igual, independente da versão tanto do macOS que vocês estão utilizando, independente da versão do Windows que vai ser utilizada posteriormente. Então ele já carregou o instalador no macOS. Eu venho aqui no Disk Utility para configurar os discos e o esquema de particionamento. Assim que ele carregar, a gente tem essa opção aqui de View e coloca Show All Devices. Isso vai fazer com que ele mostre tanto os devices físicos, quanto a parte de particionamento que existe embaixo dos devices. Nesse momento não tem nenhuma partição nesses caras aqui, porém o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse XPG Gamics S50, que é o disco onde eu vou instalar o macOS. Vou vir aqui em Erase. Quando ele abrir essa tela aqui, a gente tem que colocar um nome para o disco. Lembrando que esse nome aqui não é nada funcional, é apenas o nome em si, então não vai interferir no funcionamento do sistema. O formato a gente tem que deixar em APFS, caso ele esteja selecionado qualquer um desses outros itens aqui. É só abrir e marcar APFS e o esquema a gente tem que deixar marcado o Git Partition Map. Configurado essas três opções, clica em Erase, aguarda ele fazer a formatação do disco. Assim que ele concluir, ele já aparece nessa bolinha verde aqui. A gente pode clicar em Done. Aí notem como que ficaram os discos. Ficou então esse XPG. Abaixo dele tem esse container de APFS e abaixo do container tem um volume chamado MacOS, que também está formatado em APFS, que é a operação que a gente fez ali anteriormente. O Lexar, ele continua sem nenhuma partição nem nada e ele vai ficar assim até que a gente comece a fazer a instalação do Windows. Então agora eu venho aqui no disco Utility, posso encerrar ele. Venho nessa opção para fazer a instalação do MacOS, clico em Continue, depois a gente clica em Continue novamente. Aparece a parte de contrato, não tem segredo, tem que aceitar aqui para poder prosseguir. E aqui ele pede para a gente informar qual disco que vai ser feita a instalação do MacOS. Nesse caso a gente vai marcar justamente esse disco, que é o que a gente formatou ali anteriormente com o disco Utility. Depois marcar ele, clico em Continue e aguarda fazer o processo de instalação. Aí nessas etapas aqui a máquina vai ser reinicializada diversas vezes até concluir de fato a instalação. Aí eu corto o vídeo para não ficar muito longo e volto quando estiver na área de trabalho do MacOS com os próximos passos. Aí passando alguns minutos ele concluiu o processo de instalação. Eu já preenchi aquela etapa ali onde ele pede a criação do usuário, configuração de teclado e mais algumas informações. Estou aqui na área de trabalho. Primeira coisa que eu vou fazer, vou vir aqui em Finder, Preferências e vou marcar essa primeira opção de Hard Discs. Isso faz com que apresente aqui na área de trabalho também os discos internos e não apenas os discos externos que estão plugados no computador. E depois de apresentar os discos, o que eu preciso fazer? Preciso movimentar a EFI que está dentro do disco externo para dentro aqui do disco interno e poder fazer o processo de boot sem a utilização do pendrive. Então para isso aqui eu vou vir, vou montar a EFI do disco externo. Lembrando que essa opção onde eu clico com o botão direito e ele aparece a opção de Mount EFI. É uma Quick Action que faz essa opção aparecer. E eu deixo ali na descrição do vídeo o link para download dela. Depois montado, vou pegar a EFI, vou copiar aqui para a minha área de trabalho. Aí eu posso logo na sequência vir e desmontar esse disco externo, ou o pendrive que vocês estiverem utilizando para fazer a instalação. Vou desconectar ele da máquina até para simplificar um pouco o processo. Depois eu vou montar a EFI do disco interno, que é esse disco do macOS. Ele é decente, preenche ali, procedimento normal mesmo. E esse conteúdo que tem aqui dentro, que é a EFI, depois a pasta Apple e assim por diante, a gente pode excluir eles, porque eles não são necessários para o Hackintosh. Então eu excluo essa pasta EFI, aí pego a minha pasta EFI que eu copiei anteriormente do disco externo e movimento aqui para o disco interno. Depois de fazer essa movimentação da EFI, a gente pode vir aqui na sequência e reinicializar a máquina para testar ali se o processo de inicialização do macOS vai ocorrer normalmente sem a utilização do disco externo. Notem que a máquina já está ligando, ele já vai carregar o Open Core em si. Eu não estou mais com o pendrive, nem HD externo, nada plugado no computador. Ou seja, ou ele faz o processo de boot com o Open Core, ou ele nem liga mais o nosso Hackintosh. Aqui é mais para fazer essa validação inicial antes da gente partir para a instalação do Windows e depois a configuração do Dual Boot. Notem que ele carregou o Open Core, só tem o disco do MacOS mesmo. Aí para vocês ele pode aparecer ali umas opções de recovery, pode aparecer também uma opção de reset em VRAM. Para mim aqui ele só aparece os sistemas operacionais de fato que existem ali, porque eu fiz uma configuração customizada na minha EFI. Então aqui a gente consegue concluir que fez a instalação do MacOS. Conseguimos fazer a movimentação da EFI que estava no disco externo para o disco interno. E o computador está funcionando nesse primeiro momento apenas com o MacOS fazendo o boot e a inicialização normalmente. Então eu estou ligando aqui o computador novamente. Eu fico teclando a tecla F12, fazendo com que abra esse menu aqui de seleção de boot. Originalmente ele ia inicializar por esse primeiro disco aqui, onde tem esse UEFI OS. É o disco da XPG, que é onde tem o Open Core e também, no caso, o sistema do MacOS. Nesse caso aqui, eu vou selecionar então esse pendrive, onde tem a instalação do Windows 10. Aí basta só aguardar a inicialização do instalador e a gente já vai prosseguir com o restante do conteúdo. Ele chega nessa primeira tela do instalador. Eu vou fazer algumas pequenas configurações aqui referentes ao teclado e também a parte de idioma. Logo em seguida eu clico em Next. Depois em Install Now. Aqui na parte da chave do produto, eu vou colocar que eu não possuo a chave. Depois eu utilizo o licenciamento digital mesmo. Vou selecionar a edição do Windows. Nesse meu caso aqui é o Windows 10 Pro. Na parte de contrato não tem segredo. Tem que aceitar para poder continuar. E é aqui nessa parte que a gente tem que selecionar essa segunda opção. No caso é a opção de customização dos discos, onde vai ser instalado de fato o Windows. Agora notem aqui como que está de fato os discos. A extensão drive 0, que tem um total aqui não alocado. E é aquele disco SSD SATA de 250 que a gente tem dentro dessa máquina aqui. Depois a gente tem esse drive 1, onde ele marca uma partição chamada EFI. E uma outra partição aqui que para o Windows em si ele não reconhece, não sabe trabalhar com isso. E não vai ser nesses discos que a gente tem que fazer qualquer tipo de alteração. A gente vai ter que selecionar no caso o device que a gente vai utilizar para fazer a instalação do Windows. E logo em seguida a gente vai clicar aqui em novo ou em new, dependendo da linguagem que você está utilizando. A gente clica em aplicar. Aí ele dá esse aviso aqui sobre uma outra partição que ele vai criar para o correto funcionamento. Basta clicar em ok. Agora notem uma coisa bem importante. Notem que ele criou essa primeira partição de 16 MB. Ele criou a partição principal do Windows com o restante do espaço. E essa unidade que a gente vai enxergar como C2 pontos, que é a unidade que a gente já conhece. E aqui abaixo a gente muda o drive. Notem que é o drive 1 e não o drive 0. Que a gente tem a EFI e a instalação do MacOS. E com isso o que eu quero concluir? Quando a gente faz ali a opção do new naquele espaço não alocado. O Windows enxerga essa partição aqui da EFI. E ele vai reutilizar essa partição. Ele não vai criar uma partição nova aqui no disco onde está sendo feita a instalação do Windows. Com isso o que vai se resultar? Vai ter o Windows instalado no disco 0, que é o SSD SATA. Porém a EFI que inicializa esse Windows vai ter a list drive 1, que é o disco NVMe. Aí depois de fazer a instalação do Windows a gente consegue movimentar a EFI do Windows para o disco onde está o Windows instalado. Resultando aí depois em cada disco com a sua EFI e o seu sistema operacional. Então eu vou selecionar essa partição onde vai ser instalado o Windows. Vou clicar em Next. E assim que ele concluísse a instalação e eu fizer aquelas configurações iniciais ali do usuário que estiver lá dentro da área de trabalho. Eu já retorno com o restante das orientações. Passado um tempo, concluí a instalação do Windows. Fiz aquele setup inicial ali dentro do usuário. Faz algumas configurações iniciais. E a gente está aqui na área de trabalho. Antes de prosseguir, vou mostrar como que estão os discos. Então eu clico no botão direito aqui no menu iniciar e seleciono a opção do gerenciamento de disco. Notem que eu tenho o disco 0, que é a unidade de C2 pontos. Ele apresenta somente uma única partição onde tem toda a instalação do Windows e demais arquivos. E aqui no disco 1, que é aquele disco de 1TB, no caso o NVMe, ele tem essa primeira partição que é a partição de EFI. Depois tem essa segunda partição aqui, que é onde tem a instalação do Mac OS, mas que o Windows em si não consegue nem fazer a leitura nem nada. Então sabendo como que estão os discos, qual que é a primeira alteração que a gente precisa fazer. É pegar a EFI do Windows que está aqui dentro da mesma partição onde tem a EFI do OpenCore. E movimentar somente os arquivos pertinentes ao Windows para uma nova partição aqui no disco onde foi instalado o Windows. Essa movimentação da EFI de um disco para o outro, a gente faz justamente para deixar o disco que tem os arquivos do Windows com todo o restante do processo de boot e tudo mais. E o disco que tem o Mac OS somente com os arquivos pertinentes ao Mac OS e ao OpenCore. Isso vai evitar futuramente que se você quiser formatar por completo, onde tem o disco do Mac OS instalado, o Windows não pare de funcionar. Exatamente porque daí a EFI vai estar aqui no disco onde tem o restante da instalação do Windows. Eu vou fechar aqui o gerenciamento de disco, vai voltar no menu iniciar, vai digitar CMD e aqui no prompt de comando, clica no botão direito e executa ele como administrador. E confirma para rodar ele como administrador. Agora está aqui a tela do CMD. O que a gente precisa fazer aqui dentro? Digitar Disk Part. Após entrar dentro do utilitário do Disk Part, a gente pode fazer List Disk. Para listar todos os discos, no caso é aquela informação que a gente estava vendo lá anteriormente, no gerenciamento de disco do Windows. Note que tem o disco 0 e o disco 1. O primeiro disco de 238 GB e o segundo disco que é o disco de 1 TB. Depois a gente precisa selecionar o disco que a gente quer fazer a instalação da nova EFI do Windows. Nesse exemplo aqui é o disco 0. Então eu coloco cell, espaço, disk e o número 0. Após selecionar então o disco 0, a gente faz List Part para listar todas as partições. Note que inclusive essa partição aqui reservada, ele nem apresenta no gerenciamento de disco que a gente estava vendo anteriormente. Tem a partição 2 aqui, que é a partição que tem o Windows instalado. A gente vai fazer Cell Part para selecionar uma partição e vai informar a partição 2. Após ter selecionado então a partição 2, que é a principal partição que tem o Windows, a gente vai digitar Shrink, espaço, desired, igual ao número 200. Vai significar 200 MB. Pressiona Enter e vai reservar um total de 200 MB para a gente criar a partição referente a EFI do Windows. Depois que ele concluir essa operação, a gente faz Create Partition EFI Size, igual ao size que a gente informou anteriormente no processo de Shrink. Pressiona Enter e vai fazer a criação dessa partição, se der tudo certo. E após a gente criar então a partição com sucesso, vamos formatá-la. A gente vai digitar Format Quick de Formatação Rápida FS de File System igual a FAT52. Pressiona Enter e tudo ocorrer ele vai falar que foi formatado com sucesso. Logo após formatar, a gente pode digitar Assign e após a gente fazer esse processo de Assign e faz a atribuição da letra à unidade da EFI, pode abrir aqui um dos Explorers e a gente enviar dentro do meu computador e consegue ver em qual unidade ele atribuiu. Nesse caso aqui é o D2 pontos e o que a gente faz por último. A gente vai voltar aqui onde diz que parte, vai digitar Exit para sair e agora a gente precisa copiar os arquivos necessários para o processo de boot, no caso para a recriação dessa EFI e para fazer isso a gente vai digitar BCD Boot, espaço, a letra da unidade que tem o Windows instalado. Nesse caso aqui é C2 pontos barra Windows, depois barra S, notem que é a outra barra, não é a mesma barra que a gente utiliza para indicar o caminho do diretório C2 pontos barra Windows. E por último aqui a gente coloca mais um espaço e a letra onde foi montada a unidade da EFI, que nesse exemplo aqui foi a letra D2 pontos. Pressiona Enter, o processo vai ocorrer tudo automaticamente, deve ocorrer em poucos segundos, depois a gente pode fazer o processo aqui de Exit. Podemos encerrar o Windows Explorer e fazer o restart dessa máquina e entrar na BIOS. A máquina está renestralizando, eu vou entrar aqui dentro da BIOS e agora se a gente vier aqui na aba de Boot, notem o seguinte, ele tem três opções de Boot. Essa primeira opção que é o Windows Boot Manager, que está dentro do XPG, que é o disco onde tem o Open Core e de fato o Mac OS. Tem essa segunda unidade também, o disco XPG, só que é esse item chamado UEFI OS, que é o Open Core. E tem esse terceiro item aqui que é o Windows Boot Manager novamente, só que no disco do Alexa, quando a gente fez a instalação do Windows e fez aquele processo de movimentar a UEFI aqui para dentro. Aí tendo de fato essas três opções, o que a gente precisa fazer então para deixar apenas duas opções? A gente precisa pegar, vir aqui nesse Windows Boot Manager, mudar para o XPG, pegar esse segundo item que estava com o disco do XPG, eu vou atribuir o disco do Alexa, que é o disco que a gente fez, a nova criação da UEFI. E esse terceiro item aqui eu posso deixar desabilitado, eu posso deixar a opção que está ali, depois a gente já vai remover logo em seguida. Aí eu venho aqui em Save and Exit, agora o computador reinicializar, ele vai bootar agora com o Open Core, porque é ele que a gente deixou por primeiro na prioridade de boot. Aí aqui dentro do Open Core, note que ainda tem duas opções do Windows. A gente vai selecionar o Mac OS para poder carregar de fato o Mac OS e fazer a manutenção lá dentro das UEFIs, removendo então aquela UEFI anterior do Windows e utilizá-la somente no processo de instalação. O Mac OS carregou, notem que agora inclusive tem dois discos aqui mapeados, um que é o Mac OS e um que está com esse Untitled, que é sem nome no caso, que é referente à unidade do Windows e como a gente não deu nenhum nome para ela, o Mac OS identifica dessa maneira aqui. Então o que a gente vai fazer nesse caso? Eu vou montar a UEFI do disco do Mac OS, aquele disco do XPG, vem aqui, faço a montagem dela, aí após abrir a UEFI, a gente entra dentro desse diretório UEFI aqui, a gente pode fazer a exclusão desse diretório Microsoft, porque essa era a UEFI que foi criada no momento de instalação do Windows. Então a gente quer remover ela porque a gente criou a outra UEFI, a gente pode excluir ela normalmente. Após excluir, a gente vem, reinicia novamente aqui o Mac OS, logo em seguida a gente vai entrar na BIOS e vai só confirmar que agora só tem duas opções lá dentro. Logo após entrar aqui na BIOS, a gente vem na aba de boot e notem que agora a gente só tem as duas opções. A primeira opção é a UEFI OS, no disco que a gente destinou para o Mac OS, e a segunda opção que é o Windows Boot Manager é justamente o disco que a gente destinou para fazer a instalação do Windows. Então a gente tem nesse momento 100% dos sistemas totalmente separados, tudo que é do Mac OS em um disco e tudo que é do Windows em outro disco. Aí por último a gente só confirma que o disco onde tem o Open Core está selecionado como o primeiro ali na ordem de boot, é para você salvar e sair da BIOS e a máquina reinstalizar e vai carregar automaticamente o Open Core e aqui dentro do Open Core a gente só vai ter de fato as duas opções, tanto a Windows que a gente fez a instalação e o Mac OS que já estava instalado previamente. E chegamos ao fim de mais um vídeo, mais um tema, espero que tenha ficado claro agora esse assunto de dual boot, como que funcionam as EFIs, como fazer esse remanejamento. E além disso também tem outros vídeos aqui em que eu mostro o cenário da EFI do Open Core, simplesmente some do nosso disco, some das opções de boot e eu mostro como solucionar. Mas caso tenha dúvidas, use o espaço de comentários e estaremos aí sempre tentando ajudar você. Combinado? Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!